Para mim é uma grande satisfação participar do recital desse ano Eu sou uma ex-aluna da Adriana, do conservatório E participar dessa música também é bem especial Porque eu tive a oportunidade de gravar com o meu irmão Carlinhos Que é o autor da música, alguns anos atrás Eu estou bem feliz com tudo que tem acontecido no meio da música gospel Eu acho que a música é uma linguagem universal Não existe uma pessoa que não goste de música A música consegue transformar, a música consegue renovar A música traz vida, a música anima quando a pessoa está triste E a música está no coração de Deus E fazer isso para Deus, não tem palavras, é maravilhoso Porque Ele nos deu o dom e nos deu a capacidade Então devolver isso para Ele é magnífico E para Ele é toda honra e toda glória E eu agradeço a oportunidade, obrigada Estou aqui para falar sobre o recital gospel Espero que seja o primeiro de muitos E sobre a música que nós escolhemos cantar Que era Como Poder Te Amar, do Carlinhos Falsetti Escolhemos ela porque gostamos muito de Carlinhos Falsetti e Aline A Adriana, ela tem um carinho muito especial por eles E foi um prazer cantar com os dois e principalmente com a minha esposa Essa música, ela tem uma importância porque o meu marido gosta muito dela A gente tem o CD da Aline no carro, ele é um fã incondicional da Aline Sempre quis que a gente tirasse essa música para o repertório nosso, de louvor da igreja E aí quando surgiu a ideia do repertório gospel, me veio logo na cabeça essa música para ele cantar com ela Só que ele tem muita vergonha de cantar sozinho Então eu tive que entrar no meio Mas foi muito legal, uma experiência muito, muito bacana Cantar com os dois irmãos, Carlinhos e com a Aline Fazia muito tempo que eu não encontrava a Aline O Carlinhos encontra um pouco mais, mas cantar com a Aline foi muito legal E também cantar com o Yusinho sempre é muito bom Uma música que ele gosta muito E também cantar com os dois irmãos, Carlinhos e com a Aline E também cantar com os dois irmãos, Carlinhos e com a Aline E também cantar com os dois irmãos, Carlinhos e com a Aline E também cantar com os dois irmãos, Carlinhos e com a Aline Amém. 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 Amém.